Olá, bem-vindos a mais uma aula prática do nosso curso de operador de caixa. Se você pretende se tornar uma operadora de caixa ou um operador de caixa, fica até o final dessa aula porque vai ser só prática. Eu vou te mostrar como operar um caixa, como passar uma venda. Com certeza vai te ajudar e te dar uma força aí pra você conseguir operar um caixa com a maior facilidade do mundo, ok? Mas antes de começar com essa aula, eu gostaria de te pedir para deixar aquele like pra levantar a nossa moral e ajudar o canal a crescer. E se você é nova ou novo aqui no canal, gostaria de pedir a tua inscrição, clicando nesse botão vermelho aqui embaixo, fechou? Vamos lá! Estamos com a nossa segunda aula sobre esse PDV aqui, tá? A segunda aula desse novo PDV que nós estamos trabalhando aqui no canal. E aqui nós temos o nosso PDV, né? Temos o nosso sistema de frente de caixa, a tela onde a gente vai trabalhar. É isso. A primeira coisa que você vai fazer nesse daqui, né? Você vai ter que abrir o caixa. Vamos supor que quem vai trabalhar nesse horário vai ser a Ciclade, ok? Aí já foi aberto. No caso, aqui eu não coloquei senha nem nada, mas quando você for na operação, quando você for trabalhar, você vai ter o seu login e senha. Cada operador, né? Cada operadora, ela vai ter o seu login e senhas diferenciadas, é claro, pra poder operar, pra poder trabalhar. Justamente pra não ter confusão, porque se uma errar no troco, a outra não paga e é assim que funciona, ok? Bem, aqui nesse sistema, ele coloca todas as categorias aqui, tá? Porque eu tô na versão de teste, mas na versão Pro, não vai colocar, até porque vai ficar muito bagunçado, porque se você trabalhar num estabelecimento grande, o que vai ter de categoria aqui, vai não dar nessa tela. Então, ou então, claro que lá, quando você for trabalhar, você não vai ver essa parte daqui, tá? Vai ter só essa parte aqui pra você trabalhar, com o logo da empresa e coisa e tal. Vamos lá. Ele vai comprar aqui, um pouquinho pro biscoito. Aí você clica aqui e clica sobre ele, já que eu tô sendo leitor do código de barras e ele comprou 10, ó, 10 biscoito. Então, você pode apertar um Enter até aqui, ou se não você já vai clicando em alterar. E ele comprou o salgadinho também. Aí que pôr um salgadinho. Aí o total de R$23. Aí você vai aqui, ó, F10, no teu teclado. Pronto. E vai escolher a forma de pagamento. Vamos supor que ele quer comprar no cartão de débito. Aí já tô falando aqui, claro, né, que não divide, tá? Ele já descontou aqui, ó. Pronto, aí se você colocar, aí você agora vai apertar F10 novamente, pra poder finalizar a venda. Ok? Troco é zero, é claro, né, porque foi no débito. Aqui, se você quiser enviar um e-mail para o cliente aqui e F9 pra você imprimir o cupom fiscal. Pronto, depois que você imprimiu, né, a via do cliente, aí você vai voltar a realizar uma nova venda, tá? Infelizmente só temos esses dois produtos aqui, tá? Que eu cadastrei, né? Você pode cadastrar, como a gente já viu nas outras aulas, tá? Mas já que só temos esse, pra não perder tempo e ela não ficar tão extensa, vamos nesse aqui mesmo. Vamos supor que o cliente ele comprou... Aí ele gosta muito de biscoito, né? Ele comprou 12 biscoitos. Pronto. Você aperta no Enter. Peraí, esqueci aqui. Aí, vamos supor que ele comprou 12 biscoitos. Aí você vai e joga aqui na nota. E ele vai comprar um salgadinho. Aí você clica aqui no salgadinho, tá? Vamos supor que ele comprou 3 salgadinhos. Pronto. Aí totalizando R$33, tá bom? Com valores inteiros, que é até bom pra gente trabalhar, né? O que confunde muito a galera é valores quebrados. Inclusive, na próxima aula, eu vou adicionar aqui vários produtos aqui com valores bem quebradinhos pra gente trabalhar a parte de passar troco. Então, se você tá assistindo essa aula até aqui, aciona o sininho para não perder a próxima aula. Fechou? E outra coisa também, que eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição pra você aprender ainda mais sobre a profissão da operação de caixa, ok? Vou deixar o primeiro link aqui na descrição pra depois dessa aula você conhecer desse link. Você já vai aprender muita coisa. E se você se decidir realmente seguir em frente na carreira, eu tenho certeza que vai te ajudar. Depois dessa aula, clica no primeiro link aqui na descrição. Fechou? Vamos supor que o cliente agora ele quer pagar no crédito. Quer pagar no crédito. Aí vamos supor, isso é claro que isso aqui vai ser gerado automaticamente, ok? Vamos supor que tem uma crédito aí, aí fica R$34, por exemplo. Porque foi no crédito, você aperta F10 pra poder finalizar, tá bom? Você não vai precisar, geralmente você não vai precisar colocar isso aí, porque já vem tabelado os preços, né? A cartão, geralmente o sistema já tá lá tudo prontinho, né? Se for cartão de crédito, já tem lá que já foi programado pra aumentar tantos porcentos e tal, tá bom? Aí você aperta F10 que é pra finalizar e fechar a venda. Então, o que você observa aqui? Que venda cartão, venda cartão de débito e crédito, não tem o que fazer, né? Aqui no sistema você não vai fazer nada. Você vai fazer todo o procedimento na maquininha, né? Você vai colocar lá, lá você vai selecionar, você pode selecionar por aqui como a gente fez ou vai selecionar lá na maquininha. O costume é, o que é de costume, é claro, é fazer tudo pela maquininha. Então, no sistema você não faz nada, o sistema só vai ficar aguardando aí o pagamento entrar. Aí pela maquininha você vai lá, coloca crédito ou débito, né? Aí pega o cartão do cliente ou inserir ou aproximar. Pronto, o pagamento vai entrar, a gaveta vai abrir, acabou-se. Você não vai precisar fazer mais nada, ok? Mas eu tô te mostrando esse procedimento aqui que você pode fazer por aqui. Entretanto, você já fica sabendo que você não vai mexer nada aqui no sistema. Você pode até selecionar pelo sistema, mas você vai fazer tudo pela maquininha. O sistema vai reconhecer, claro, que a maquininha vai estar ligada no mesmo PC onde vai estar rodando o sistema. Então, vai estar tudo conectado, então, tudo vai fluir normalmente. Então, vendas é tranquilo. Na próxima aula a gente vai trabalhar essa parte de passar troco. Com certeza vai ser uma aula que vai te ajudar e muito. Então, não esquece. Essa aula vai acontecer agora na quarta-feira. Quarta-feira vai rolar essa aula. Eu espero vocês a oito horas, tá? Oito horas é o horário das nossas aulas. Então, fica ligado e até a próxima aula. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho